Agora a gente vai falar do Bahia. O Tricolor vai entrar em campo amanhã pela Sul-Americana, é líder do grupo, tentando se manter na ponta aí. O jogo pode deixar o Bahia perto da próxima fase. Fizemos o placar, conquistamos o triunfo e hoje temos a liderança do nosso grupo e vamos atrás dessa classificação. O Tricolor é o líder do grupo, mas tem a mesma pontuação do Independiente. O Bahia está na frente pelo saldo de gols. E a partida promete ser bem complicada. O time argentino vem de uma classificação dramática. A equipe passou para a semifinal da Copa de La Liga na decisão por pênaltis, após o 0x0 no tempo normal contra o Estudiantes. Além disso, tem todo o histórico do primeiro jogo. O time chegou a ser barrado no aeroporto de Salvador, depois de oito atletas terem testado positivo para a Covid-19. Se vencer a partida, o time de dado cavalcante garante a classificação na última rodada apenas com um empate. O zagueiro Luiz Otávio está de volta. Ele se recuperou de um incômodo muscular na coxa e deve formar dupla com Conte. Na última partida contra o Guabirá, o volante Tassiano começou no banco e o atacante Oscar Ruiz entre os titulares. Perdemos um pouco em competitividade, mas ganhamos em profundidade por vários momentos. Nós tivemos, na minha expectativa, nós tivemos os ataques à última linha com o Oscar Ruiz, com o Ross. Mas houve um momento no segundo tempo que era necessário fazer mudança de desenho. E aí eu optei pela volta do Tassiano, mudando um pouquinho a caracterização da equipe. Vamos lá, Edson Marinho. Falar aí desse momento do tricolor sul-americano, a competição internacional. O Bahia garantiu o resultado contra o Guabirá com o empate do Independiente. Assumiu a ponta do grupo, agora está dependendo dele apenas, né? Com certeza, Ju. Agora, uma coisa, o Dado Cavalcante, que vem crescendo como técnico, ele tem que olhar o seguinte. O que o Bahia jogou com o Guabirá não ganha do Independiente. Mas não ganha mesmo, pode botar as barras de morro. O time tem que jogar muito mais do que o que jogou. Ele jogando mais do que o que jogou com o Guabirá, ele vai jogar pau a pau com o Independiente. Esse Independiente é um time calejado, um time matreiro, um time que, com certeza, é um time difícil, porque é um time acostumado a disputar sul-americana, nem sul-americana, é libertadores. Está aí, não sei nem porquê. É um time que é o maior vencedor de libertadores, é um time calejado, já conhece o Bahia. O rei de Copas, né, Marinho? É, exatamente. O jogo daqui de Pituaçu, que infelizmente o Gilberto perdeu o pênalti, teria sido um divisor de águas bom, porque essa questão do Bahia ser líder hoje pelo saldo de gol de dois gols, o último jogo que a equipe do Independiente vai fazer é contra o Guabirá. A gente aí já sabe como é a situação, muito complicada, porque esse time do Guabirá é fraco. O Bahia deu o enfiar daqui de Pituaçu de cinco, mas chegou lá e só deu um. Então o jogo do Bahia é esse, terça-feira botar o melhor, jogar papirão, jogar papirão, porque o torcedor do Bahia quer essa alegria de ver seu time classificado na sul-americana. Vai ser um jogaço de bola e o Bahia vai precisar muito, mas muito, de muita concentração, de muita vontade e de muita raça para ganhar desse Independiente lá. É, e acho que vai ser aquele momento da gente ver como é que está de fato o Bahia no ano, né? Porque aquele Bahia que teve aquele poder de reação diante do Ceará, lá em Fortaleza, para garantir o título, né? É esse o Bahia que o torcedor quer ver, sem muita oscilação e principalmente, Marinho, acho que aqueles jogadores que são importantes, que definem, vão ter que mostrar de fato se estão entregues, né? Porque a gente tem visto aí muitos altos e baixos até agora. E agora vai tirar a prova dos nove, né? Ou vai ou racha, um confronto direto, que não pode ter vacilo, não pode ter aquele detalhezinho de bobeira, desatenção, expulsão boba, gol perdido de cara. Tudo isso aí é quem vai fazer a diferença no final. E jogar lá na Argentina é pedreira, hein? Com certeza. Não pode estar reclamando de cansaço, porque não tem cansaço. cansaço. Gostei muito da partida de Rossi lá na Bolívia. A gente pode dizer, ah, o jogo lá na Bolívia tem altitude. Tem, eu conheço, eu conheço. Não é fácil, não. É brabo, ainda mais para atleta. Mas agora é na Argentina, então não tem altitude. Tem que ter raça, vontade. O Oscar Ruiz precisa mostrar que chegou. Chegou no primeiro toque da bola, fez o gol e depois não mostrou mais nada, né? E precisa mostrar. E a gente tem paciência com o Oscar Ruiz e não temos com outros, como o Alisson, por exemplo, entre outros. Mas esse momento é um momento de muita união do Bahia. Momento da bola chegar em Rodriguinho, chegar em Gilberto, chegar em Rossi. Ah, esse Tassiano é um belo jogador de meio de campo, com um pulmão muito grande. Daniel, que é quem mais distribui. Então o Bahia jogar concentrado. O Bahia tem condições de fazer uma boa partida contra o Independiente. Eu não iria de Oscar Ruiz. Eu não iria de Rossi. Eu ia te perguntar agora. Certamente ele vai mudar aí o esquema, né? Porque o Independiente é ao contrário do Guabirá. É um adversário muito mais qualificado. Ele vai ter que encorpar ali o meio de campo dele, né? Com certeza. Vai com o Patrick, o Patrick de Lucas, com o Tassiano. O Daniel. O Tassiano ali no meio. Aí você vem com o Rossi, o Gilberto e o Rodriguinho ali. O Rodriguinho, se o Rodriguinho tiver inspirado, ele vai botar a bola na cara, tanto para o Gilberto como para o Rossi. E ele é um cara que também chega para concluir. Ou seja, Juliana, o Bahia tem time para chegar mais à frente da Sul-Americana. Dá para acreditar. Agora tem um grande adversário pela frente. Ainda mais que o jogo é lá na Argentina. Isso aí. Então, foco e atenção aí totais. Já já a gente vai falar mais sobre essa partida do Bahia. Confronto direto contra o Independiente. As notícias do nosso futebol. Tem as informações também do Esporte Clube Vitória.